...tanto talvez agora foi dada a partida pelo Clássico Sandler versão 2017. Vai tomar na ponta aqui para fora, Harley Quinn, Lebron correnteiro, Leitoni aparece correndo em segundo, Cat Twain correndo em terceiro, Valquete aqui para fora em quarto, Salto Alegre vai correndo em quinto, Velasquito em sexto, Mr. Fluffy em sétimo, Christian Jorgen oitável, Notário correndo em nono, Tramador em décimo, Salto Cossi, décimo primeiro, Aquidete, décimo segundo, décimo terceiro, Ítimo Valentina, minha amor, vamos aproximando da primeira passagem do Espírito do Clássico Sandler versão 2017, Prova de Gropon, cruzado o Espírito da primeira passagem na ponta, Harley Quinn, mantendo um correnteiro, segunda colocação correndo o Cavalo, Leitoni em terceiro, Queto, Dranguardo, Alquete, quinto, Velasquito, Sexta colocação, corda, Mr. Fluffy em sétimo, Salto Alegre, oitavo, Christian Jorgen, Nono, Notário, décimo, Tramador, décimo primeiro, Salto Cossi, décimo segundo, Rock Daddy, último acordo, Valentina, minha amor, vamos pegando na retoporte, Harley Quinn, ponteiro, tem um correnteiro, segunda colocação, Leitoni, Casto Vain, correndo em terceiro, há um correnteiro, Alquete, correndo em quarto, Mr. Fluffy em sétimo, três, corre em quinto, Velasquito em sexto, Salto Alegre em sétimo, Notário, oitavo, Tramador, corre em nono, Christian Jorgen, décimo, Salto Cossi, Descimo primeiro, Valentina, minha amor, corre em penúltimo, escorre Rock Daddy, e na ponta, Harley Quinn, mantendo um correnteiro, Leitoni, correndo na segunda, colocação em terceiro, corre em cavalo, Alquete, vai forçando aqui por dentro, vai passando para terceiro, Alquete, truente, se atrasou para a quarta, Mr. Fluffy, correndo em quinto, Velasquito em sexto, Notário, depois Tramador, Christian Jorgen, Salto Alegre, Valentina, minha amor, Salto Cossi, Rock Daddy, e na ponta, Leitoni, tem capista da vontade, segunda colocação, vai aparecendo, Alquete, forçando aqui por fora, tomando a segunda colocação, Alquete, tomou a segunda, Harley Quinn, se atrasou para a terceira, em quarto, Mr. Fluffy, em quinto, Alquete, na ponta, Alquete, domino, 400, Espírito, contornar, e a curva de chegada, vão se aproximando, a curva de chegada, contornar, a curva de chegada, entra na pedra, revidão, na ponta, Alquete, salto tirando, dois, três, correndo, pela Leitoni, segundo, Alquete, terceira, cabeça, Mr. Fluffy, em quarto, domino, em quinto, Notário, exige, Alquete, vai tirando, vai, dois, três e quatro, na ponta, Alquete, Leitoni, correndo, em segundo, uma briga pela terceira colocação, e na ponta, Alquete, como corre, saiu tirando, para os corpos, três, quatro, cinco, seis, correndo, para Leitoni, na dupla, vira, me faz, Alquete, já não perda mais, Alquete, totalizador, cruza uma faixa, na primeira Alquete, segundo, Leitoni, terceiro, Mr. Fluffy, tramador, Notário, já mais, vamos aguardar, vitória de Alquete, como corre, égua, fenomenal, Jemé Castanha, três anos, chilena, look at look, na wind, Alquete, Proquete, de criação, Aras, Pássio Nevado, propriedade, Aras Vendaval, Plamento, Carlos Urbina, Jóquio, Jorge González, tempo, dois minutos, 19,77, para os 2.200 metros, na areia, Roquete, permanece, em ficta, agora, em oito, apresentações, um ego, muito corredor, invicta, corredor, Roquete, vamos ir a menina por aqui, esse foi o clássico, Saint Ledger, prova de grupo 1, 2017, que acabou de ser disputado, em pólo do Chile, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, Roquete, invicta agora, continua invicta agora, em oito apresentações, um abraço a todos, vencendo com extrema facilidade, vencendo aí os machos, o Roquete, verdadeiro fenômeno,